O pessoal que tá invadindo de novo o local que já foi desapropriado pela polícia, eles são tão folgados que colocaram até energia dessa vez. A gente notou aqui, ó, que eles fizeram uma gambiarra aqui no poste. Olha só a gambiarra. Detalhe, essa energia tá vindo lá do poste. Vem comigo aqui, Zé, pra gente mostrar o risco disso aqui. Olha, fio descascado com energia, tá? Energia que tá descendo do poste, ó. São vários pontos descascados, como esse outro ali que eles colocaram também. O Isaiudo vai mostrando pra gente aí. Esses fios aqui, o que eles estão fazendo? Estão puxando energia direto do poste, através aqui dessa gambiarra. E essa energia é levada lá pro local que eles voltaram a ocupar. Daqui mesmo, de onde nós estamos, a gente consegue mostrar algumas lâmpadas acesas dentro de lá, né? Da parte de lá. As lâmpadas estão acesas e essa energia vem direto do poste, sem nenhum critério, na maior cara de pau. Todo tempo que a nossa equipe está aqui, o movimento é grande. Agora, eles não estão encostando porque nós estamos aqui gravando. Mas alguns estão, inclusive, de longe, observando toda a movimentação. Vem comigo aqui, Isaiudo. Só pra gente mostrar. Olha, um deles até acabou de deixar o carrinho ali, ó. E tá voltando lá pra dentro do mato. Esse aqui vinha pra cá e percebeu a nossa presença. Então, ele recuou. Isso acontece o tempo todo. Agora, dois homens acabaram de entrar também aqui no Mocó. Lembrando, essa parte já foi toda desocupada pela polícia. Faz parte aqui da APP, que é uma área de preservação. Mesmo assim, poucos dias depois, eles voltaram a ocupar o mesmo local. Essa estrutura aqui foi toda feita por eles. Tivemos aqui, não tem nem 10 dias, juntamente com a AMA, com o GCM. Fizemos o nosso trabalho, tiramos todos. Mas, infelizmente, eles voltam. Se as autoridades, os responsáveis, como eu disse no início da minha fala, morador de rua, não é problema da polícia militar. Isso é um problema social, que cai aí pra polícia militar. E nós vamos fazer o nosso papel com excelência, como eu disse, que é prender. Todos eles que cometem crime aí, nós prendemos. Assim que a gente é acionado, 3 minutos, 10 minutos, estamos com o autor na mão. A gente leva o farro pra delegacia e faz o flagrante. Mas, não vou questionar aqui por que eles não ficam presos. Eu quero dizer pra sociedade, pra todo mundo que está nos assistindo, que nós fazemos o nosso papel, que é prender. Você está entendendo? Então, mas chegou um ponto aqui que está difícil. Eles cometem esse tipo de crime aí, furtam, roubam. A gente prende e nada acontece.